E aí pessoal, boa noite! Fazendo um vídeo aqui, tô indo pra casa, acabei de sair da dentista Aí eu resolvi fazer um videozinho aqui, botei aqui o suporte só pra brincar mesmo Pois é, galerinha, botei esses dias, vocês viram no vídeo, botei o... Tem um radar aqui, ó Botei a Bieleta Nova no meu carro, pronto, o carro tá macio, galerinha Tá batendo nada, macio, macio Tô aqui indo pra casa, tô aqui na Avenida Senador Sagrado Filho Aqui na tá no Rio Grande do Norte, tô indo pra casa aqui Dá aqui a seta Aqui é um pouquinho da minha cidade à noite pra vocês verem aí Pois é pessoal, vim aqui pensando, dirigindo e pensando, né? Botei essa Bieleta, quer dizer, uma pessoa que não entende de carro Levaria o carro com esse pequeno chacoalhado do lado direito Levaria pra uma oficina Sabe como é que é a oficina, né pessoal? A oficina você chega lá com um problema, seu carro sai com 4, 5 Não é isso, não é aqui, tem que comprar isso, tem que comprar conta Não vai ver, não é nada, é só uma besteira Vem... Vem carro ali agora Pronto, entrei Pronto, pois é pessoal, é isso aí Se você gosta muito, faz esses vídeos aí, compartilha com vocês aí Mostra como é que se faz É assim, agora só aprende na Tora mesmo Só aprende assim Só aprende testando, tentando Todo conhecimento que eu tiver, que eu puder passar pra vocês pessoal Que eu passo com muito prazer, com orgulho e com carinho, viu? Pois é Eu pra casa aqui Eu nunca fiz nenhuma live nesse meu canal, nunca fiz nenhuma live Qualquer dia eu vou fazer Pessoal, já tem maneiro de fazer essas lives Vou fazer uma live no meu canal também, nunca fiz O canal já tá... já tá... Tá com um bocadinho de inscritos já Obrigado galerinha, muita gente se inscrevendo Gostei muito, tô gostando muito, muito feliz Muito obrigado Já dá pra fazer uma livezinha Já pensou eu fazer uma live e ninguém participar? Ave Maria Não, mas o pessoal participa O pessoal aí é... É de boa Pois é, Elarinho, fazer uma live em breve aí Em breve, deixa eu ver, não sei É, em breve Se eu tiver tempo, fazer uma livezinha só pra ver De boa Que eu estou num bairro chamado São Vale Aqui na minha cidade Tô já chegando em casa, velho Eu moro mais ali embaixo Uma bombadinha aqui Tchou, tchou Dá um catuquezinho aqui, vamos lá Vou brincar chorar Um catuquezinho aqui Tchou, tchou, anda, velho Vale E aí, aqui, setor Tudo Tudo pra poder Ir pro meu Meu bairro aqui Um abraço a todos É porque, pessoal Eu só decoro o nome de Gilson Que é aqui no meu estado Mas tem muita gente no meu canal que conversa comigo direto Direto, direto Eu acho que o pessoal até fica chateado às vezes Achando que só fala o nome desse de Gilson Não fala o meu nome no canal Eu vou começar, pessoal, pegar um caderninho Eu vou anotar o nome do pessoal que fala comigo com mais frequência Pra nos meus próximos vídeos falar Abraço pra fulano Abraço pra fulano Pra Cicaranã Mandar um salve Um abraço pra galera Vou começar a fazer isso aí Até uma ideia boa Pegar um caderninho Vou começar Vou começar Mandar um abraço pra galera Porque de cabeça só lembra o nome de Gilson Oh, meu Deus Abraço, meu Deus Aqui Pronto, aí eu retorno já O carro tá muito macio, pessoal Muito silencioso Muito, muito, muito Gostando de ver Aqui tem um buraquinhozinho aqui E pronto, parceiro Estou chegando Já chegando em casa, galerinha Vou dar uma pausa aqui no vídeo, pessoal Que eu vou Estou chegando em casa Já vou dar uma pausazinha aqui no vídeo Estou chegando aqui em casa A mentalidade é bem importante Vou botar aqui um Foquete pra dentro Ok Ok E se é pessoal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Valeu, galerinha Tchau 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 Tchau